E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo do Opinião do Dono e hoje a gente trouxe aqui no canal o segundo vídeo do Opinião do Dono, hoje a gente trouxe aqui no canal a Super Rádio 150i do Phil. E aí pessoal, tranquilo? Valeu Phil, obrigado por participar. E o Phil tem a GSR 150i da Suzuki, uma linda moto. Phil, fala um pouco da tua moto aí, por que você comprou a tua moto? Cara, a princípio foi, eu vendia a moto anterior que era uma Factor e com dinheiro eu ia dar entrada numa Faser 250. Devido a sair de uma dívida, entrar em outra e não era o horário, não era o tempo mais ou menos assim propício pra fazer essa compra. Através de um amigo meu que me indicou, que entrou no site da Suzuki e falou pra mim, ó, a Suzuki tá em uma promoção de moto lá, dá uma olhada lá. Entrei lá e vi essa moto na promoção de 7.980 mais ou menos, por 5.415. E eu não pensei duas vezes. Peguei o dinheiro de volta, dei entrada, tirei a moto e a escolha dessa moto foi em relação ao custo e benefício. Mas você já conhecia a moto? Já, já, conhecia. Com o Thiago, né? O Thiago tem, a gente, eu dei uma volta nela, eu gostei bastante. É uma moto, pô, muito confortável. Eu acho que no mercado brasileiro agora, dessa faixa de 150, ela não traz muito, assim, motor, potência, né? Mas em relação ao desempenho na cidade e o conforto que ela traz, é uma moto excelente, né? Às vezes as pessoas não podem gostar muito dela, pelo fato dela ser uma Suzuki, tem ainda, tem um preconceito, eu acho. Você acha que tem? Eu acho que tem. Suzuki baixa cilindrada? De baixa cilindrada, eu acho que tem. O pessoal prefere Honda, né? A Honda tá com motos aí de 150, 160 agora, com um custo muito grande e, pô, pra entrar na cidade, pra ter um lazer ali, eu acho que essa moto é uma boa opção. E ela vem completinha de fala, cara. E ela vem completa, ela vem completa. Ela tem, é uma moto 150, né? E gera 12 cavalos. O interessante dela, é a única da categoria que tem um câmbio de 6 marchas. 6 marchas, é verdade. 6 marchas, com um amortecedor a gás, com cilindro a gás aqui, com regulagem de 5 níveis de intensidade. Só mexendo aqui, ó. E é o suficiente aqui pra regular a suspensão pra ela. E é bem fácil, né? É bem fácil, não tem mistério nenhum. E tá com, qual a quilometragem dela hoje? Ela tá com 12 mil, 12 mil? 12 mil. Vai fazer 13 mil ainda. Tá, e você tem ela há quanto tempo? Ah, dia 2 de maio completou um ano. Completou um ano. Ah, legal aí, ó. Tá lindo. Eu comprei ela zero. Eu comprei ela zero, 2015, 2016. E até agora, só alegria. Só alegria. Só alegria. E os pontos fortes dela, o que você acha? Eu acho que o ponto forte dela se resume ao conforto, né? Lógico, ela vem com guidão... Ela vem com guidão baixo, né? E viagens que praticamente eu uso isso daqui, tanto pro trabalho quanto pra lazer. Então, pra fazer aquelas viagens que a gente faz, de 200 quilômetros, por aí, de 3 horas, 2 horas, o peso todo fica na frente. No punho. Então, acaba incomodando. O que eu fiz? Eu troquei o guidão dela. Troquei um guidão da Face. O guidão da Face. Ou seja, 250 e melhorou consideravelmente. Melhorou, porra, 100%. O banco é bem macio e largo, né? Então, tem um espaço bacana, tanto pra quem tá dirigindo, quanto pra quem tá de garupa. Esse conjunto do banco, mais o almoçador aí, é excepcional. Bem confortável, né? Bem confortável. E você acha que o ponto forte dela é o conforto? Eu acho que o ponto forte dela é o conforto. E a autonomia dela faz quanto? Então, a autonomia já cai. O máximo que eu consegui fazer nela foi 35 quilômetros. Ah, 35. E vendo assim... Perto dessa aqui, 35, não, paraíso. Parou pra caramba, né? Não, mas assim, eu falo assim porque, comparando as outras categorias, da mesma categoria dos outros modelos, eu acho que é um consumo muito baixo. Muito baixo? Muito alto, vamos dizer assim. Muito alto, né? Muito alto. Porque as outras estão na faixa de 40, 38 e... Essa daqui, gritando ali, eu consegui fazer 35. E na cidade. Agora, na estrada, no máximo foi 29, 29, 28. Então... Você instaurou algumas coisinhas, né? Alguns acessórios, né? Eu dei uma modificada aí, privando, vamos dizer assim, o conforto nela pra fazer as viagens, né? Principalmente pra viajar. Principalmente pra viajar. Coloquei uma bolha fumê da GIV, 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 A600. Pô, melhorou bastante. Ajudou bastante. Diminuiu aquele vento no peito que fica, né? Então, acabou dando mais conforto. Uhum. E o sistema de fisca-alerta aí. Ah, você foi de fisca-alerta. Coloquei, coloquei. Liga aí pra gente ver, vamos ver. Ó, onde você adaptou? Ah, fez um botão aqui. É, fiz um botãozinho ainda. Falta fazer um acabamento aqui, né? Pra vir enferrujado aí. Ah, mas fez o fisca-alerta. Mas tá bom, é. Mas tem o fisca-alerta aí. Ah, classe A, né? Show de bola. Mas pra trazer segurança aí, tiver parada alguma coisa, num acostamento. Mas pra segurança, né? Sim, sim. Essa proteção do tanque você que fez também, né? Foi eu que fiz. Isso aqui é criação minha. Aham. Peguei um envelopamento, né? Que o pessoal tá usando bastante nos carros aí. Cortei, fiz um molde de papel. Eu acabei colocando aí pra não ficar calça, capa de chuva. A própria calça jeans na coelha da estrada. Ficar raspando aqui e acabar tirando verniz. E tem mais alguma modificação? Você fez nela? Algum acessório? Não, não. Que você pretende instalar? Fazer? Então, aí é um detalhe bem bacana aí. A última viagem que eu fiz aí, lógico que quando eu coloquei a bolha assim, eu acho que ficou faltando um pouco. Vai ficar meio estranho, mas eu não sei se eu vou deixar ele pra sempre. Eu vou apenas colocar pra quando for viajar. Fazer um apoio avançado, né? Acho que é assim que se fala. Um apoio avançado nos pés, né? Vou usar esses dois parafusos aqui e colocar um... em ferro, mais ou menos assim. E utilizar esse aqui, ó. Vou comprar dois desses aqui. Que tem um parafuso aqui. E vou colocar aqui, ó. Pra quando estiver viajando, estiver na estrada, eu poder... só te levantar e apoiar o pé. Fazer um apoio avançado nos pássaros. É. Que não tem pra esse modelo, nem vai ter. Aí fazer essa modificação aí. Mas tirando isso, eu vou deixar o máximo possível original. Pra quando for vender, que eu pretendo vender o mais rápido possível, que eu quero pegar a Teneré. Mas... Todo mundo quer pegar a Teneré, velho. Não tem. A Teneré é Teneré. Impressionante, meu. E... Ah, outra modificação que eu fiz nela. Que o farol dela... A lâmpada eu achei muito fraca. Lâmpada buba, eu acho. Não sei o nome exatamente, mas parece uma lâmpada. O pessoal fala bastante, parece uma lâmpada de micro-ondas, né? O pessoal tira bastante sarro. Aí eu coloquei o solquete da Suzuki S 2010, eu acho, 2008. E coloquei a lâmpada normal, H4. Aí você trocou a lâmpada. É, troquei a lâmpada H4 e o... E a lâmpada normal, né? O Pingo, eu acho. Pingo, se fala. Coloquei em LED, 17 LEDs. 16 LEDs, 16 LEDs. Tá, legal. Mas fora isso, a moda ainda tá original. Nenhuma modificação no motor, não fiz nada. Apenas a bolha. Não, tá zero, né? Tem um ano de tudo. Tá, tá zero, tá zero. Sempre cuidando, né? O único gasto que eu tive que fazer agora foi o pneu. Acho que o Phil, cara, é o cara que mais cuida da moto. Que mais cuida da moto que eu conheci, que mais cuida da moto, velho. Agora é que tá suja ainda, hein? Quem quiser comprar a moto de um cara, você pode ter certeza que vai tá zero, meu. E ainda tá suja ainda. É, você nunca vai ter essa moto suja, velho. Ele falou que tá suja. Eu não tô vendo, mas ele falou que tá. Phil, o que você fala pro cara que tá em dúvida de comprar essa moto ou não? Bom, pra quem tem vontade de ter uma moto e quer um pouco mais de conforto. E comparando agora os valores no mercado, ela tá sendo a mais barata. Então, é uma moto que tu não vai se arrepender. Não vai se arrepender. É muito boa. É bastante confortável. No dia a dia, até pra estrada, assim, dá tranquilo. E a sexta marcha dela é legal na cidade. Que ela pega uma velocidade bacana e trabalha com giro baixo. Eu acho que a melhor opção do mercado agora, em relação ao custo-benefício, tá sendo esse modelo, né? Pelo fato do preço dela, pelo conforto que ela dá, que ela entrega assim. E o baixo custo de manutenção. As peças delas são bem baratas e a gente consegue achar, principalmente aqui na Baixada, consegue achar bastante peça dela. É fácil achar peça dela. Não vai ter problema de ficar caçando peça. Não, é tranquilo. Tá saindo bastante ela no mercado. Aqui na cidade de Santos tem bastante. É, a gente vê bastante rodando. Tá. O pessoal tá começando a comprar bastante aqui. Então, eu acho que esses três fatores aí que me ajudaram a escolher essa moto, além do preço e do custo-benefício, lógico. Comparando quando eu comprei e comparando os preços que estavam na hora que eu comprei a moto, o conforto e a qualidade de peça, né? Eu acho que a Suzuki é uma marca boa, é uma marca grande. E, pra mim, eu acho que é segura, né? Ainda tem gente aí com preconceito e tal, mas isso é bobagem. É Suzuki, né, cara? É Suzuki. É boa, é boa. É a qualidade que você vê na montagem dela. Os acabamentos dela. Então, a qualidade que eles têm em moto grande, você vê na moto pequena. Bem detalhada, bem detalhada. Tem aqui, ó. Exatamente. Tem bastante detalhe cromado. Show de bola. Fio, obrigado, cara, por... Opa, peraí, tchau, que bacana, né? Frio, 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 frio. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Fio, obrigado, cara, por participar ainda com o lado. É uma honra participar aqui e mostrar pra vocês. Parabéns, a moto tá linda também. Ó, se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal. Tem o primeiro vídeo que a gente fez desse quadro com o Lucas. Lucas, tá aqui embaixo, Lucas da Phaser, tá aqui embaixo, assiste também, ou tá... Tá aqui, ó. Em cima do meu dedo. É, tá aqui em cima. Não, tá perto da cabeça do fio. Tá aqui, ó. Tá aqui comigo, vai. Aperta da cabeça do fio que você vai pro vídeo. Vai pra Phaser 250. Obrigado, se inscreve, dá um like se gostou. Beleza? Obrigado. É isso aí, pessoal. Até a próxima aí. E apoia aí, dando um like, se inscrevendo, pra gente chamar mais donos de moto, mais motos, mais modelos, pra trazer a informação aí pra vocês. Valeu. Obrigado. É isso aí, cara. Valeu.